Na Mira do Cleiton. Apoio, ótica e relojoaria Dara, na vinte e oito de outubro centro, telefone três dois quatro um vinte e nove setenta e um. Esquinão promoção, venda de bebidas, aluguel de mesas e recarga para todas as operadoras de celular. Fone nove nove vinte e cinco cinquenta e três zero oito. Polivete, clínica, cirurgias e pet shop. Fone três dois quatro um trinta e quatro quarenta, plantão nove 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 oito nove trinta e dois meia três. Flash eletrônicos, sua nova loja de eletrônicos. Fone nove nove meia meia um cinquenta e nove trinta e quatro. Vitrine da moda, confecções, cama, mês e banho, de dez a sessenta reais. Fone nove nove meia trinta meia cinco meia três. Rede de supermercado, top um, top dois e top três. Lugar de comprar barato. A Informa Academia tem parceria com a Gympass, a maior rede de mensalidade online do mundo. contato nove 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 meia um vinte e oito zero sete. Bom dia, estamos na Câmara Municipal de Mirassol do Oeste. Nossa equipe de reportagem foi indagada por um seguidor do canal, dizendo que há uma postagem aí no Face, nos WhatsApp, nos grupos de WhatsApp. Bem interessante o dizeres. E esses dizeres são, vereador de mandato de quatro anos, não precisa fazer campanha para a reeleição. Simplesmente mostra o que foi feito dentro dos quatro anos. E nós viemos aqui na Câmara Municipal mostrar o quadro dos atuais vereadores, né? E toda essa eleição que aconteceu, né? Alguns outros vereadores passaram por aqui, saíram e que vai a reeleição ou que vai buscar o pleito de vereador. E nós queremos saber, pegamos e também a ideia do nosso seguidor aqui do canal na Mira do Cleitinho, queremos saber e o canal vai ficar aberto aí para todos os vereadores, todos, independente de quem é que seja. Vamos saber o que foi feito, quais são os projetos que foram feitos aí através da Câmara Municipal que beneficiou a população de Mirassol do Oeste. Só indicação não, projetos que trouxe e que realmente fez alguma coisa para o município de Mirassol do Oeste. Vamos saber dos vereadores que estão aqui, que vai a reeleição, quais são os projetos. E você vai conhecer eles agora, veja... Aqui está o Legislativo da Câmara Municipal, né? Tirando aí a Marezinho, o restante e também o irmão Coragem, que assumiu aí o pleito em Mirassol do Oeste. A grande pergunta da população é, o vereador que vai à reeleição, ele não precisa fazer campanha, simplesmente mostrar o que fez os quatro anos. Essa é a grande pergunta da população de Mirassol do Oeste fez e indagou o nosso canal e nós viemos aqui fazer essa pergunta para eles. E fica o canal à disposição de todos os vereadores, que aqui aparece nessa foto, para mostrar o que trouxe, o que as pessoas de Mirassol estão usufruindo dos projetos e dos benefícios que trouxeram para Mirassol do Oeste. Fique aí. Está na internet, mais uma vez eu vou dizer. É uma postagem assim e muitos pediram para fazer essa pergunta também para os nobres vereadores de Mirassol do Oeste. Os vereadores que ficaram os quatro anos do pleito não precisa fazer campanha. Sim, só mostrar o que fez dentro dos quatro anos. Será que temos vereadores que têm esse trabalho prestado em nosso município? Vamos esperar e aguardar que algum desses vereadores procure a nossa equipe de reportagem e mostre aí as suas indicações e os seus projetos que beneficiam a população de Mirassol do Oeste. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri